Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um sem filtro, mais um sábado aqui pra falar sobre assuntos que interessam todo mundo. A gente espera que sim. Oi meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Como passaram essa semana? Muito bem. Mentira gente, a gente grava tudo junto no mesmo dia, não passou nem uma hora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que toda mulher deveria saber e saber cobrar. É que uma pesquisa do IBGE de 2019 mostrou que 21,5% a menos a mulher ganha. No mesmo patamar do que o homem, no mesmo cargo, a gente ganha 21% a menos. O que vocês acham disso? No mesmo cargo, tá? Super certo pra vocês, Tu? Eu queria saber qual que é a lógica que as pessoas que pagam utilizam pra fazer esse ponderamento aí. Não, é advogada e advogado. Mas você... Ah não, vamos aqui porque você é mulher? E quando é mais nova, pior ainda. Não, foi o que a gente tava conversando. A gente inclusive tava conversando sobre isso. Quando você é nova, as pessoas acham que você não... É uma idiota. É. Mulher, você não tem, você não passa credibilidade, você não presta pra fazer nada, você só serve pra limpar a casa. É. Ai gente, não é triste? Eu acho muito triste isso. E isso piora muito quando é mulher negra, né? Piora ainda. Visericórdia. Esses dados são ainda maiores, pode chegar até 30% essa desigualdade salarial com uma mulher negra. Não é o nosso lugar de fala, mas muitas meninas negras, novas ou não, mas elas ganham menos e na hora da contratação elas são as menos selecionadas. Elas podem ter o currículo impecável e são as menos selecionadas. Não, e é muito engraçado porque todo mundo quer que você faça uma faculdade. Todo mundo. Aí você se forma com... Eu me formei com 22 anos. Exatamente. Aí fala, hum, mas agora vamos ficar 10 anos aí sofrendo, né, Bem? Você é estagiária? É. Eu fui estagiária há muito tempo, mas eu não posso reclamar dos meus espais. Não, eu também não posso reclamar, não posso reclamar mesmo, mas assim, pra atender uma pessoa você sente a diferença. Sim. Eu já atendi pessoas por horas, porque jurídico, né, tudo é problema. Problemão. E aí vai atender, vai conversar, conversa, conversa, dá posicionamento, dá isso, dá aquilo. Então, fia, quando chama de fia. Nossa. Mas cadê o advogado? Ah, você acha que eu sou o quê, querido? Oh, meu Deus. Aí tem que dar aquela... E ainda mais a gente que é magrinha, né, pequenininha, acha que a gente é criança. É igual eu. Não, eu até entendo, às vezes, o primeiro contato, né, o primeiro contato ali e tal, mas tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes acaba ofendendo. Nesse dia não me ofendeu porque aqui... Ah, dependendo da situação me ofende. A autoestima tá assim, elevada. Ah, não, mas dependendo de como é, me ofende. Ofende, dependendo do jeito que é, o dia, você não tá muito bem. Eu queria entender o que passa na cabeça das pessoas pra elas acharem que as mulheres têm que ganhar menos. Gente, homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por que ele tem que ganhar mais que a gente? Desculpa, mas é real. É verdade. Desculpa, pessoal aí de cima, mas vocês não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Gente, a gente faz dez. Eu trabalhava o Júlio, lindo, maravilhoso, você é um amor de pessoa, eu te amo. Mas, quando ele tava focado no WhatsApp, eu perguntava alguma coisa pra ele, eu falava com a porta. Porque ele não conseguia ver, eles não conseguem. Eles não conseguem essa proeza. Eu falo que é um dom. E de encontrar as coisas, então? Nossa, vai procurar alguma coisa na geladeira. Tá atrás do bagulho. O que eu assisti aí? Aí você vai lá e faz assim. Você só faz assim, aqui, ô, infeliz. Tá ficando com essa cara. Já teve alguma situação, tipo, de trabalho que você se sentiu? Sentiu que as pessoas te olharam de forma diferente por você ser mulher? Não. E não, no meu caso, não. Porque como eu sempre trabalhei com fotografia, então muitas mulheres gostam de fotografar. Então elas preferem mulheres. Porque às vezes quer fazer um sensual, quer fazer uma lingerie, alguma coisa mais assim. Mas sim, aparecendo mais a pele, né? E aí elas preferem até mulher. Então eu, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Mas nem em outros empregos? Não, assim, não colocaram muita credibilidade em mim. Isso acontece. Acontece. Mas eu nunca tive problema ainda bem. Acontece todo dia. É, eu já cheguei em uma coletiva, porque às vezes a gente faz, tem situações que o jornalista precisa ir pra coletiva de imprensa, onde uma pessoa vai falar pra todos os jornalistas. É porque ele quer perder tempo e ele fala com todo mundo ao mesmo tempo. Que, tudo bem. E aí eu cheguei e, tipo assim, eu sou pequenininha. Eu sou. E com 18 anos, eu saí da faculdade. Eu entrei na faculdade com 18. Eu já estagiava. Eu entrei com 17. E eu estagiava em política. Eu fazia estágio na TV Câmara. Então era políticos. E eu pequenininha no meio daquilo tudo. E aí eu cheguei nessa coletiva, todo mundo ficou tipo, quem é essa criança? Quem abriu a porta da creche? Mulher. Quem abriu a porta da creche? Mulher, toda pequenininha e tal. Tem a voz já. Hoje, desculpa gente, minha voz. Mas é o que tem pra hoje. Pra hoje. E pra... É, a minha fono, coitada, desistiu de mim. Mas assim, as pessoas, elas têm essa questão. Acho que se fosse... E aí faz estágio comigo também. Rapazes da minha idade, pequenininhos como eu. Mas tudo bem. E eles chegavam. Nossa, o repórter, estagiário igualzinho a mim. Por quê? Por que ele tem que ser o mais... Gente, mas parece que não é sério, mas eu já chorei várias vezes por isso. Não, eu já fiquei muito chateada. Teve alguma situação, porque acho que no direito deve ser mais complicado. Não, no direito é o pior, acredito. É o pior, gente. Pelo amor de Deus. Não só em atendimento, às vezes estava acompanhando ali no estágio, porque o jurídico a gente não pode atender sozinho, né? Quando está aprendendo. No estágio. Aí no estágio estava ali todo mundo na sala de reunião e tal, e a pessoa ficava incomodada que eu estava ali. Tipo, mas por que ela está aqui? Porque eu sou advogada, querido. Não, porque ela está aprendendo e tal. E depois se formou, que eu me formei também. Conversa em cima de conversa. Não, mas você que vai fazer minha audiência? Tipo, você sabe alguma coisa? As pessoas... Exatamente. Eles olham para o nosso cara como se fosse assim. Você sabe o que você está fazendo? Sim. Olha para você. E às vezes no dia a dia a gente fala assim, é... Tenho potencial para fazer, estudei para isso, né? E aí fala, não, pode deixar que eu faça. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei acompanhar. E às vezes você quer mostrar serviço para... Ah, mas pega um homem, pega um homem que é melhor. Mas sabe o que que é? Só que hoje em dia eu bato boca. Eu estou um pouco atrevida. A mulher, ela tem que fazer o trabalho duas vezes melhor do que o cara. A gente tem que se sobressair, sobressair, sobressair do que o cara. A gente tem que provar que a gente é boa. E isso é patético. E eles não. E às vezes eles são piores. É patético, gente. É patético. Eu sei fazer muito mais coisa que muito homem por aí. Eu sei... Amor, eu sei trocar um pneu de carro. Eu não preciso de você. Eu não sei, mas tudo bem. Eu troco chuveiro. Sem trocar o chuveiro, você arrumar o secador de cabana também. Eu moro sozinha aí quando precisa. Nunca fiz essas coisas. E como que foi? Porque o Instagram, para quem não sabe, o Papo Jurídico da Ludi, tem 11 mil. Tá com 11 mil? 11 mil. 11 mil seguidores. Como que isso é visto no seu meio ali? Porque você é uma menina, uma mulher. Então. E o que você fala hoje, pelo menos no seu Instagram, você tem propriedade do que você fala. Você construiu essa propriedade. Como que é isso? É por isso que eu sempre falo para todo mundo, não só do direito. Fala, aprende, seja técnico naquilo. Porque a partir do momento que você abre a boca e fala, parece que essa menina tem razão das coisas que ela está falando. Então, foi só por isso que eu consegui demonstrar e criar essa autoridade lá. Porque senão também ia ficar um pouco complicada. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a me posicionar. E como que isso é visto entre os seus colegas de trabalho? Não os seus colegas de trabalho, mas as pessoas no geral, as pessoas da sua faculdade. No geral, relacionado ao papo jurídico, tem uma certa discriminação, assim, tipo... Ah, o que você está querendo com esse Instagram aí? Ah, por que você fica falando sobre isso? Sabe que não sei o quê, tipo, achando que eu quero ser a popstar. E na verdade, eu só quero ajudar as pessoas a aprender o universo jurídico, que é assim, né? Mas, enfim, tem esse vai e vem aí. Porque nunca coloca credibilidade. Nunca coloca credibilidade na mulher. Em nada do que ela faça. Vocês podem perceber. Doa quem doer. Essa é a verdade. É a verdade. E, às vezes, as pessoas não sentem isso. Fala, ah, eu só quero ele porque é ele. É, às vezes as pessoas nem... E não sentem. Pra você ver como é inconsciente. Por isso que esse vídeo também é pra conscientizar. Eu tava falando com uma amiga jornalista, e ela é uma pessoa que eu admiro muito, assim. Eu até falei com ela isso essa semana. Eu admiro ela muito pela mulher que ela é. Ela é uma mulher mesmo. Mulherão. Mulherão. E aí, ela gosta muito de maquiagem, essas coisas. E é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de moda, maquiagem, sapato, roupa. Quando eu falo que eu... Ah, tipo assim, eu não tenho, tá? Queria, mas não tenho. Eu tenho uma coleção de maquiagens. Nossa, que fútil. É. Você tem uma coleção de maquiagens, você é fútil. Aí, um cara vai lá e fala assim, eu tenho uma coleção de videogames. Nossa, como você é legal. Nossa, você é da hora, hein, cara. Você é da hora. Uma coleção de carrinhos. E quando eu lavo um prato? Ah, tomaram. Quando eu lavo um prato? Todo mundo fala assim, ah, que bonitinho. Ah, ele lava um prato. Seu namorado está te ajudando. Não faz mais que obrigação, meu amor. E eu falo isso daí, parece que me colocam assim, na cruz e pedra. Exatamente. E pedra. Vamos jogar a ferramenta. Porque o que as empresas geralmente falam, né, que tipo, ai, a gente, é, acho que nunca teve uma empresa que falou sobre o salário, né, não vai ter uma empresa que vai se pronunciar sobre isso. Ninguém põe na mesa, assim. Mas quanto à contratação de mulher, as pessoas falam que é porque é engravida, porque tem TPM, vira o quê? Gena, polêmica isso daí. Então, porque assim, tudo bem. Saiu mulher falando pra não contratar mulher. Exatamente. Tem mulher que vai e ajuda... A piorar. O discurso machista, porque é machista. É fácil. Ah, mas eu acho que ela tem razão ao que liga. Porque tipo assim... Tá desvalorizando sua classe, pelo amor de Deus. Tudo bem. A mulher, ela engravida, ela tem lá sua licença maternidade. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, que é ridículo o tempo que a mulher consegue ficar com o filho. E mesmo assim, e as pessoas acham que isso é justificativa pra não... Contratar. Contratar. E é na cara, né? Porque o lugar de mulher é onde? Em casa, na cozinha. O queridíssimo ali já deu a letra, na cozinha. Eu sou formada em gastronomia, o meu lugar é na cozinha porque eu quis. Do contrário. Eu sou formada em gastronomia pra isso. Eu gosto de cozinhar, mas a minha obrigação não é ficar na cozinha. Teve lugares... Eu cozinho porque eu gosto. Então. Pois é, é uma escolha, né? E aí? Ah, eu sou formada em gastronomia, eu sou formada em designer gráfico. Ela é formada ela. Eu sou fotógrafa há 11 anos. Eu sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa há 11 anos, eu sei trocar o pneu de carro, eu bebo cerveja a hora que eu quiser. Eu faço o que eu quiser da minha vida, eu pago as minhas contas. Com o seu salário diferente do homem. Com o meu salário, que é menor do que o do cara. E ainda consigo fazer o meu. E não vou julgar ninguém. A não ser os idiotas que acham que a gente tem ganha menos. Exatamente. Qual que é a diferença? Por que eu tenho ganha menos? Se eu faço muito mais coisa que eles? Gente, se alguém quiser justificar com justificativas aceitáveis, a gente até, né, quer saber. Mas não tem. A gente quer saber. Então, por isso que eu tô falando. Mas a capacidade da mulher, ela sempre vai ser questionada. Em qualquer âmbito do que você for fazer. Só pelo fato de ser mulher. Só pelo fato de você ser mulher. Porque a gente vive numa sociedade em que antigamente, né, não tão antigamente assim, a mulher, ela realmente era vista pra ser mãe, dona de casa. Não podia fazer nada, ela não podia votar. Ela não podia votar. Isso é muito tempo, né, gente? Por favor, as coisas já mudaram. Então, mas ainda tem gente que vem na bolha, né? Os reflexos disso ainda caem sobre nós. Porque nós três, fazendo um programa desse, falando sobre coisas de mulher, é uma resolução. É um tapa, né? Ou chegando, querendo ou não, tem uns que chegam e falam assim, nossa, três meninas, vai ficar falando de maquiagem. Ela vai ficar falando de fofoca. Aí não sei o quê. Gente, tem muito mais coisa pra falar. E mesmo se eu quiser falar de maquiagem, me deixa. E daí eu comei o filho só disso. Vocês não falam de carro? Vocês não gostam de ficar pedindo voto? Vai cagar. Então, a gente pode falar sobre qualquer coisa. E algumas pessoas vêm ao nosso papo, porque isso aqui é um papo que rola entre mulheres. Normal. Pelo menos entre as minhas amigas, entre mulheres do meu convívio, esses papos acontecem. Mas muitos homens vão falar assim, nossa, mas só fala mal, mas é isso, é aquilo. Mas se a gente não falar, se a gente não se posicionar, se a gente não mostrar o que a gente é, o que a gente faz, não são vocês. Coloca no nosso lugar. Não são vocês que vão nos aplaudir, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais embaixo a mulher tiver, melhor pro homem. Eles vão usar a gente pra subir em cima, como legal. Exatamente. Nossa, e quando você faz um trabalho impecável, assim, né, principalmente quando é estagiário? Ah, estagiário. A gente faz um trabalho impecável, tudo lindo e tal. E aí, pelo menos na nossa área, tem como colocar o nome, né, e o E de estagiário na frente. Aí a pessoa, você manda pra pessoa, a pessoa, prau, não tem o nome. Sério? É, quantas vezes. Tira o nome? Tira o nome. Tipo assim... Você tá zoando? Ah, fui eu que fiz. Entendeu? Nossa... Ou de elogiar. Às vezes dói na pessoa dela elogiar, né? Dói. Nossa, você fez um trabalho excelente. Uma mulher fez um trabalho melhor que eu. A não ser que vira comida, né? Comida, lavar roupa. Nossa, você quer ver ficar puta. A pessoa fala assim, nossa, que comida boa, você já pode casar. Vai se fuder. Nossa, que coisa. Manu, sincera, gente. Manu, você já saiu com cara, tipo, muito machista? Já? Como que foi? Eu? Ai. Conte-me, mãe. Vou contar, gente. Vou contar. Eu conheci um cara que morava numa casa com uns amigos e as minhas amigas namoravam eles. Então a gente fazia churrasco lá e eu conheci ele por eles. Até então, gente, me tratava com... Nossa, tô me arraigando. Me tratava como eu deveria ser tratada, né? Como todas nós. Falei, nossa, é esse mesmo. É esse casar. Não, casar não. Vou ficar junto. Casar, casar não caiu, não caiu. Vou juntar. Vou juntar. Vou juntar as traias. A gente ficou um mês. E teve um dia que a gente tava sentada na varanda, conversando com um monte de gente. E entrou um assunto que uma amiga minha tinha... Acho que bateu, quebrou a perna, não sei o quê. Que ela tropeçou e caiu. Porque ele tava de salto, machucou. Ai, não sei o quê. Ele teve a pachorra, cara de pau, de virar pra mim e falar... Ah, mas a mulher já nasce desprivilegiada porque ela já nasceu na costela do homem. Ai, me respeita. Esses discursos... A cara que eu fiz pra ele. Oi? Largou, né, linda? O que você acha que eu fiz? O que você acha que eu fiz? Você não rodou a baiana? Não, eu simplesmente peguei umas coisas e fui embora. Eu nunca mais falei com ele. Eu não preciso disso. Não preciso. Mas é isso, gente. Aprendam. Eu não preciso. Mas é, porque se toda... No momento que eu vou dizer, toda vez que for diminuída... Exatamente. Se impor, cara. Porque, às vezes, no trabalho mesmo... Na família mesmo. Na família. Na família. Principalmente a família. Não, é que a minha família... É porque minha própria mãe de mãe, eles são muito de boa, então... Minha família, às vezes, fala assim... Nossa, filha, mas você tá trabalhando? Não contrata. Não. Graças a Deus, né? Você não paga também? Então, não precisa nem contratar. Não contrata. Mas um tio me falou isso uma vez. Um tio me falou isso uma vez. Por parte de... Pai, desculpa te esplanar aqui. Mas a filha dele fez publicidade. E aí ele falou pra mim... Ah, mas a filha não conseguiu nada na área. E eu no jornalismo, né? Ali... Eu falei... Ah, meu querido. Você não me conhece. Você vai ver se eu não vou conseguir. Ah, já querendo dar aquela cutucada... É lógico. Entendi. Querida. Entendi. Eu sei que não foi na maldade. É enraizado. É enraizado. Entendeu? É o tal do machismo estrutural. É enraizado na pessoa. Às vezes a gente é machista. Às vezes eu me pego... Me diminuindo em algumas situações. Porque o meu pensamento é machista. Aí você fala... Opa! Fala... É. Eu tô pensando isso. É. É complicado. Por exemplo... Esses dias eu me peguei fazendo isso. A gente foi fazer uma... Teve um feminicídio aqui em Rio Preto. E eu fui fazer, cobrir. E aí tinham dois repórteres. São gente finíssima. Gosto muito. Mas são dois homens. E grandes. Grandes no sentido de eu me sentir assim, sabe? Um anã. E aí eles começaram a falar com os policiais. Eu não tive... Fala! Mas não porque eles não deixaram. Porque eu não tive... Eu fiquei tão intimidada. E os policiais também chegaram em trozo com ele e deixaram o senhor. Isso. Eu me senti... Tipo... Meu Deus. Quem sou eu? E aí a hora que eu cheguei eu falei... Puta merda. Que que eu... Por que que eu fiz isso? Eu já me senti... Eu já me senti assim também... É... Teve uma época que eu fiz esporte. E eu nunca entendi muito bem de esporte. Mulher não pode gostar de futebol. Mulher não entende futebol. Não entende que é impedimento. O que que eu quero saber que é impedimento? Eu tô assistindo um jogo que eu quero. E pior que eu entendo. Eu adoro. Eu sempre gostei. Eu adorava. Eu amo assistir futebol. É igual... Minha mãe sempre falou... Ai, quando eu assistia futebol com seu pai... Ele sempre reclamava que... Eu não... Que mulher conversa durante o jogo. Juro por Deus. Olha como são as coisas. Eu sento... Ai, Jesus amado. Eu sento pra assistir... Eu sento pra assistir futebol com um homem... Eu não abro a boca. Então. Por isso. Ai, às vezes eu me pego... Meu pai fala... Tá no programa de televisão, querida. Pra ficar fofoqueira. Sim. Falo, querido, deixa eu conversar. Ai, você fala assim... Ai, tipo assim... Ai, teve um impedimento. Ai, você fala assim... Foi um impedimento. Mas você quer saber agora? Não ensina também, né? Querida, eu sei, eu trabalhei, eu fiz isso. Eu escrevia sobre futebol. E às vezes, tipo... Os caras assistindo, eu me sinto tipo... O que eu tô fazendo aqui? A gente se sente dessa forma. Mas ainda bem que de uma forma bem devagar... A gente vai conquistando. Porque às vezes na hora que aumenta, a gente fala... Ô, calma aí. Né? Igual o dia que eu vi as folhas de pagamento no outro estágio que eu fazia. Nossa. Mas eu trabalho aqui. Foi um pagamento. Eu ganho isso aqui. Trabalho aqui. E eu também. Nossa. É. Pois é. É. Isso acontece. E sem justificativa, né? Que a gente ainda sempre gira, gira, gira e cai no mesmo ponto que não tem justificativa nenhuma. Não. E sem contar que não só pelo... Por esse lado da mulher ganhar menos, o machismo está em qualquer lugar, gente. Vamos andar de carro. Ando de carro na rua pra você ver. Não, não dá. Ah, tinha que ser mulher. Vai pro fogão. Vai pro lotar fogão. É. Eu já ouvi isso algumas vezes. Tudo bem que sou meio barbeira, mas... Mas porque não é porque eu sou mulher. É porque eu sou. Ó, mas eu já vi um negócio uma vez. Tem homem que... Gente, quantos homens batem par? Que os acidentes... São maiores como homens. Exato. Ai, ai. Quem dirige melhor? Não é mesmo? Manu, se você fosse alguém da RH de uma empresa e te falasse assim, se defenda. Por que que você tem que... Por que que como mulher você tem que ter essa vaga que você é competindo com o homem? Porque eu tenho o mesmo direito que ele. Mas por quê? Porque o meu trabalho... Eu posso mostrar que o meu trabalho pode ser muito melhor que o dele porque eu vou me empenhar. Porque, infelizmente, eu tenho a sua obrigação de mostrar que eu sei fazer melhor. Infelizmente. E ele não. Mas e se a pessoa, mesmo assim, te falar assim, não, é... Vocês têm o mesmo currículo e... E não, eu não vou te querer porque você é mulher porque você tem filhos... É porque você não quer... Então vai se ferrar. Não quero ser empresa. Sim, eu vou procurar outro emprego. Você procuraria outra empresa? Com certeza. Eu não... Cara, eu não passo por humilhação. Eu não levo desaforo pra casa. Eu já levei. Eu não... Não, não quero, eu não quero. Ah, e você vai contratar ele porque ele é homem? Parabéns. Fez uma boa escolha. Tchau. Sou obrigada. Não vou me humilhar, me rebaixar pra uma empresa que eu vou ter que provar que eu sou melhor que o cara. Eu não quero. Eu quero que a pessoa me contrate pelo meu currículo. Por saber que eu posso fazer melhor que ele. Não porque ele é homem. É foda-se. Porque é homem, então tchau. Eu não entendo como que a nossa capacidade é medida comparada com a capacidade do homem. Isso aqui que não tem nada a ver. Porque nós somos o sexo frágil. Frágil? Frágil do quê? Frágil do quê? Frágil do quê? Vocês já pariram? Alguém? Eu nunca pari, mas eu não quero saber. Mas já pariram? Um homem já pariu? Não. Quero ver ele sentir a dor de um parto. Ele vai aguentar? Ele vai aguentar? Porque fica gripado, fica cinco dias de cama e tá morrendo. Eu acho que o homem não pode ter dor mesmo. Não pode, porque vira uma criança. Vira. Mas eu não entendo a capacidade. Por que eu sou incapaz? Eles acham... Eu não consigo... Você entende? Eu também não consigo entender. Eu entendo e eu também... Eu queria entender a cabeça de quem. Dá um troféu pra uma coisa básica que os homens fazem no dia a dia. E pra nós, ah, é serviço de mulher mesmo. É. É serviço de mulher mesmo. É serviço de mulher, exatamente. Exatamente. E no trabalho também. Meu Deus do céu, no trabalho também. E onde eu trabalho, a maioria são homens. E às vezes, hoje em dia, eu tenho essa atitude de falar... Ô cara, você ouviu o que você falou? Porque eles não ouvem a gente. Não, por isso que eu... Às vezes, não que seja normal. A gente dá um xilique. Não é normal, mas é... Tá enraizado. E aí, é o nosso papel de não ser grossa e tal, né? Mas de falar... Você ouviu? O que eu falei? E o que eu falei também? É. Vamos aprender aqui. Vamos... Senta aqui. Porque você falar isso na frente de outra pessoa... Eu tô te ensinando agora. Pra você não passar mais essa vergonha que você passou agora. Entendeu? Exatamente. Graças ao Deus, não sei, ao universo, eu consigo falar. Porque antes eu ouvia... Sabe o cachorrinho com o rabo nas pernas e vaza? Já fiz isso. Já fiz isso. Em algumas ocasiões da minha vida, já fiz isso. E é por isso que a gente tá conseguindo ganhar um pouco de voz cada vez mais. É que hoje eu trabalho com... Na sua maioria, mulheres, né? Eu sou o contrário. Na redação, eu trabalho com mulheres. Eu acho que na TV, no jornalismo, só os cinegrafistas, que são homens e a técnica. Já é um pouquinho melhor, né? Que daí já ajuda a equipe, né? É, mas eu já tive essa questão de entrar na empresa e me colocar num lugar inferior. Porque às vezes é o que eu falo, às vezes tá na minha cabeça. Exatamente. Essa forma que a pessoa te olha e você fala, nossa, meu Deus. O que tem de errado, né? O que tem de errado em mim? E essa mesma pesquisa que mostra essa diferença de salário, mostra que pra mulher ganhar igual, chegar a equiparar os salários, ela teria que começar a trabalhar 10 anos antes que o homem. Porque pra ter essa... Pra se igualar... Conseguir a experiência que eles têm. Não é nem essa questão de experiência. A pesquisa fala que é porque pra gente conseguir chegar no salário deles, a gente tem que começar antes que eles. Qual que é a diferença? Eu queria entender qual que é a diferença do homem e da mulher num trabalho. Qual que é a diferença? Não, tem alguns setores, algumas empresas têm a diferença de idade. Idade também. Agora, na mesma idade, com a mesma função... Com a mesma qualificação... E com diferença de salário. Desculpa, gente, mas é um negócio que não deu a ser. É inaceitável. Exato. É inaceitável. E difícil. E difícil. Gente, então é isso. Vocês comentem aqui com a gente, procuram a gente nas redes sociais pra falar sobre isso, o que vocês acham. Vai lá também no Instagram do SBT, conversar com a gente. Gente, estamos esperando o que você pensa sobre isso. Você que é homem também, não esquece que o nosso programa tá no Tela 2. É só entrar aqui nesse endereço que a gente vai deixar aqui. Baixa o aplicativo do Tela 2. Segue a gente nas redes sociais, nos Instagrams. E a gente fica por aqui. Até o próximo sábado. Tchau, tchau meninas. Tchau, tchau. Até o próximo. A CIDADE NO BRASIL